Aí pai, que aveia é essa aqui pai? Essa aqui é uma aveia nova, filho, que surgiu agora que ela dá nove cortes eu não sei o nome, eu plantei esse quadro de umas quatro etárias para fazer uma sementeira mas gostei muito porque realmente a receita está caixando então ela dá mesmo, dá nove cortes é uma aveia graúda muito linda a aveia e aí vamos ver, agora estamos em fase de experiência essa aqui, né filho? para ver se... que aprova porque eu sempre fui muito da aveia com o com o azeveio porque a aveia para corte não tem é um pasto maravilhoso, mas ela não aguenta muito pisoteio e ela não tem a mesma a mesma fortidão do azeveio, vamos dizer assim no pisoteio ela não leva tanta vantagem mas a vantagem da aveia é que ela vem rápida e o azeveio é demorado para vir então a aveia com o azeveio é uma coisa que funciona muito bem por isso porque a aveia já está alta e ela faz também um pouco de sombra para o azeveio para ajudar o azeveio em vinho para não... o calor não atrapalhar o azeveio e... mas agora com essa aveia aqui eu vou plantar só aveia, eu acho porque se ela dá nove cortes dá para a gente fazer rodígio, que você chama, né? hoje você usa muito rodígio de pizza mas antigamente se usava muito rodígio no campo se deixava invernar o campo invernar o campo é deixar a invernada vazia para que ela se recupere e se invernar ela também assim como se inverno ao gado, se inverno ao campo então o rodígio é uma coisa que funciona muito bem o ciclo, né? é, foi isso mesmo vai fazendo principalmente na ovelha por causa do verme, né? que ela não pega o verme não atrapalha mas no gado também o rodígio é muito importante fazer essa... deixar a invernada invernar a invernada para que ela também se recupere, né? para que... porque a gente só tira do campo só tira, só tira e não bota nada e o campo precisa pôr também, né? ele precisa se recompor também ele precisa de um pouco de descanso então é... o rodígio é muito importante essa aveia com nove cortes eu vou poder fazer todas os meus potreiros todos com com... com ela só com ela, né? de repente e aí dispensosa vem porque a aveia vem mais rápida é mais segura é mais... é... mais prática mais... mais fácil de tu... até... essa semente é cara dessa aqui é cara mas geralmente a aveia vem é mais barata também, né? então, um abraço aos amigos essa aqui já foi aprovada, né pai? agora é só um teste aqui, né? ela foi aprovada mas eu não conhecia eu estou conhecendo eu vou devagar, né meu filho? eu vou devagar eu sempre aconselho isso aconselho sempre devagar nas coisas que nem cavalo qual é o cavalo bom para cruzar o banhado? não é o cavalo afobado é o cavalo manso que tem prática qual é a prática do cavalo banhadeiro? ele crava uma mão primeiro ele firma uma mão para depois trocar outra o afobado não o afobado já entra ali já quer trocar e já vira a cambota já fica atolado até os nabos na banhada já te molha tudo os pelegos te embara tudo tu já sai tudo embarrado vira a cambota já não passa para o banhado o cavalo banhadeiro ele vai com calma ele primeiro firma uma mão para depois trocar outra o bom administrador tem que ter também esse cuidado e com cautela nas coisas se a hora certa que deu o apartador saber a hora de meter o cavalo a hora certa para não rabonear o boi ela tem ali um segundo isso serve para o apartador para o bom motorista para tudo porque andar cavalo é uma coisa ser campeiro é outra coisa andar, saber dirigir uma coisa e ser um bom motorista é outra coisa então esses são os detalhes um abraço meus amigos e aí e aí